É o dia da sua vida Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, bebê, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Todo maquinado de Louisville, Palme e Angel O bolso rasgado ficou no passado Com as contas fortes, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que nóis topa taco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só refaço Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de ar É que ela sabe que os meme é caro Que os D é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nóis é o vago Pra tu ver que nóis é pique, que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e ia andar, te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante, melhor que parecer Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso De solta não tem nada Baile pro cana azul, de toca na festa Balão pro alto, as bandida sorra na peça É, tá tropical, é clima de favela Tem vida boa, mas não presta Quer os que não presta Os que banca a bolsa, jóia o silicone dela Os menor é tralha e não cai no papo dela É os D que bota pra correr É os D que põe pra acelerar É os D que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor, nunca vai pegar É os D que bota pra correr É os D que põe pra acelerar É os D que com essa quebrada toda E se tenta parar o menor, nunca vai pegar Coração vazia é lei, não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nós vamos Então, fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo o que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de canto É que os menores coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na poneta É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Maloqueiro, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro porque lá é leito Então fica legalize De boa, fica mais à vontade Mas não, de ela pintina na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na banheira Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dedos da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dedos da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma loca bem diferente Preto, breque de enquadro, semblante sempre fechado Deixa a Zepo vem atacado porque todas tá no pente Mas toca caminhar, tá das altas carenada Nós deixa ela sonhar, até buscar de nave em casa Tipo cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que é tá sentando É os D da sua vida, é os D que patrocina Os D que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um D que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas, uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas, ela sentiu o clima Bebê, travo histórias, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Tiremita, bebê, que nós é os D da sua vida Sobe, desce e vai no se Tiremita, bebê, que nós são Obrigado.